Então, já começou a entrevista coletiva, é a empresária Adriane Bonato, empresária da Cláudia Rodrigues, anjo da guarda, como a gente costuma dizer, porque é amiga para todas as horas, não é? E ela já está conversando com a imprensa, nosso microfone da RedeTV está lá e vamos saber o que a Adri tem a dizer sobre essa nova internação de Cláudia Rodrigues. Vamos lá. O senhor é que me diz, doutor, como eu estou? Primeira coisa. Segunda. E aí, Claudinha, conta pra gente como foi. Ah, doutor, foi péssimo. Então, por aí a gente vê que a nossa guerreira voltou, voltou bem. Muito bom. E não tem expectativa nenhuma de alta ainda, não tem expectativa dela sair da semi para o quarto, não tem data ainda, não tem previsão. Expectativa nós temos, claro, mas a previsão agora só depende dela, ela está recuperando muito bem, ela está bem. Eu posso garantir que ela está bem diante do quadro que ela apresentou. Tá? Adriane, boa tarde. Boa tarde. Estamos ao vivo aqui no A Tarde é Sua com a Sônia Abrão. Tudo bom, Sônia? E os nossos colaboradores. Boa, Adriane. Você acabou de comentar o motivo da internação dela. Sim. Nós não estávamos ainda ao vivo, agora nós estamos. Gostaria que você repetisse, então, o que de fato a levou novamente ao hospital. Ontem foi divulgado que ela teria tido uma crise convulsiva, mas parece que não teve nada disso, né? Olha, eu fiquei muito chateada. Boa tarde. Boa tarde, Sônia. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores da Rede TV. A Tarde é Sua. Ao pessoal da bancada. É o seguinte, eu fiquei muito chateada com essa jornalista, em particular, que deu o start a essas notícias. Primeiro, a Cláudia não teve convulsão. A Cláudia tem a... eu esqueci agora o... desautonomia, tá? E ela teve uma desautonomia e ela estava sozinha no quarto, no leito, lá na clínica do Ceviza, e ela caiu diretamente com a cabeça no chão, onde ela teve um traumatismo crâniano. Ela não teve nenhuma convulsão, ela não teve edema, ela não teve nada como essa jornalista noticiou, tá? Inclusive, o Albert Einstein emitiu já... ...a internação da Cláudia, porque foi pedido, na hora que eu entrei, que não fosse falado, porque o caso era muito grave. E eu não queria assinar a mãe... ...aos amigos, a imprensa, as pessoas que... muito carinho e respeito por ela. Então, ela não respeitou e ela publicou, erroneamente, dados que não são verídicos. A Cláudia não teve convulsão nenhuma, a Cláudia nunca teve edema e a Cláudia estava, sim, na UTI. E não entrou em coma, ela entrou inconsciente no hospital devido ao traumatismo crâniano, ok? Aí ela foi induzida ao coma para fazer os exames, devido à agitação muscular que ela estava tendo no corpo. Foi exatamente isso que aconteceu. Ontem, ela saiu da UTI, depois de ser estubada, dois dias atrás. Então, ontem ela foi para uma semi-intensiva, hoje ela já sentou numa cadeira, ela já levantou, ela já está consciente, já tem três dias, ela está respondendo tudo o que pergunta, ela sabe que é lá do direito, que é lá do esquerdo, ela sabe tudo. Ela voltou ao normal, só que, lógico, ela tem ainda dificuldades para falar por conta do trauma que ela levou, ela está com dificuldade de ficar em pé, ela perdeu toda a massa muscular que ela tinha adquirido nesses anos, ela perdeu por conta da sedação, da medicação e do próprio traumatismo crâniano em si. Esse coágulo já foi absorvido? Eu queria que você comentasse também a respeito da infecção urinária. Tá. O coágulo que foi formado foi de acordo... Quando ele bateu, esse sangue espalhou no cérebro. E esse sangue já no segundo dia que foram feitos, no primeiro dia, a ressonância, e já no segundo dia já foram feitos novos exames, repetidos exames. A Cláudia, como eu falei anteriormente, ela tem uma cicatrização excelente, ao ponto de, já no segundo dia, 50% do sangue já ter sido reabsorvido pelo corpo. E é isso que fez com que ela voltasse mais rápido, a reagir mais rápido ao trauma. Quanto à infecção urinária, isso é causado por diversas coisas que a gente não sabe ainda. Por quê? Pode ser pela intubação, por quê? Fica um cano ali que leva diretamente o ar para perto do pulmão, para o pulmão, para a traqueia. Então, por ali pode ter entrado uma bactéria, pode ter sido uma infecção do próprio organismo, a defesa do organismo, quanto ao trauma que ela teve. Previsão de alta ainda não temos? Não temos, não temos. Eu gosto sempre de dizer, e eu sempre falei, e eu falo todas as vezes que vocês até me entrevistaram na porta do hospital, que o médico dos médicos é Deus. Eu tenho uma ligação muito forte com Deus. Eu falei para os médicos que ela ia sair da UTI. Um dia, hoje é o meu aniversário. Então, era o meu presente de aniversário. Eu conversei com ela, eu conversei com Deus e Deus deu a oportunidade dela estar de volta com a gente aqui e ela vai continuar com a gente e ela vai inaugurar o teatro e ela vai fazer tudo o que ela planejou. Tudo o que nós planejamos para esse ano vai acontecer. Isso eu posso garantir para vocês, porque eu conheço a Cláudia, eu conheço o Estado, que ela se encontrou. Realmente, eu vou dizer que eu, no segundo dia, quando o doutor Rodrigo chegou e pediu para chamar a família, eu me desesperei, cheguei até a brigar com Deus. Mas aí eu pensei, peraí, que fé que eu tenho se eu estou numa situação dessa ou não, peraí. E aí eu senti. Eita, foi, caiu a nossa reportagem aí, mas queria mandar um beijo muito grande. Parabéns para a Adriane Bonato, aniversário. E olha só, um dia tão especial. Ela está aí trabalhando, está recebendo a imprensa para contar em detalhes tudo o que aconteceu com a Cláudia Rodrigues há 11 dias. Porque no dia da internação, ela não tinha como falar tudo, dar detalhes, porque todos os exames ainda precisavam ser feitos, essa coisa toda que ela acabou de explicar aqui para a gente. Notícia boa é que a Cláudia está reagindo, já saiu da UTI e vai poder realmente, logo, logo, se Deus quiser, receber alta. Então, continuamos torcendo de verdade por ela. Já deu certo. Manda mensagem. E parabéns, um beijo aí para a Adri. E nesse dia ela pode trazer uma notícia, né? Porque ela entrou com um quadro gravíssimo. Sim. E agora eu já tenho aí essa possibilidade de receber alta. Sangramento no cérebro e de repente deu tudo certo. Felipe.